Tá gravando? Tá gravando! Meu nome é Whindersson Nunes, Whindersson Nunes Batista, né? Tenho 22 anos e eu sou natural de Bom Jesus, no Piauí. Eu fiquei famoso e eu fiz uma paródia que chamava Alô, Vó, Tô Reprovado, que era uma paródia que falava de final de ano letivo, né? Alô, Vó! Tô reprovado, Vó, tô reprovado! Também não tinha nenhuma meta dessa na minha vida. Minha meta é ter o vídeo mais visto de 2016 no Brasil. Foi o do... uma infância de rico e de pobre, se eu não me engano. Como é que o rico acorda? Bebê, tá na hora de acordar pra ir pra escola. Ô, mãe, tô com tanto sono! Ô, meu amor, então faz assim, enquanto a mamãe coloca a mesa pra gente tomar café, você dorme mais um pouquinho, tá? Eu não tive uma infância, vamos dizer, pobre. A gente nunca passou necessidade, nunca passou fome, mas sempre foi tudo bem, 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 bem na medida. Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, 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 bora! Bora, caralho, bora, bora, bora pra escola! Caminha! Eu ia assistir filme outro, por quê que? Também tudo aconteceu muito rápido, assim, tudo que eu tenho foi de um ano pra cá. Às vezes eu coloco no Facebook, é isso aí, galera, tô sem fazer nada aqui, vamos conversar. E a gente começa a conversar nos comentários da postagem, nos comentários. Quando vai ver, já tá com 100 mil comentários, tá com... E eu vou respondendo em desenfreada, que o máximo que dá. E aí eu acho que com essa proximidade as pessoas se sentem mais íntimas, né? Por isso, mais comentários positivos nas coisas, assim. E eu também estou sempre fazendo muita graça, né? É isso aí! E valeu! E burr, e burr, e burr, e... Tup, tup. Tup, tup, tup. 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 Obrigado.